Durante a operação antidrogas, os militares localizaram no bolso do garoto 44 buchas de maconha, 45 pedras de crack, um tablete grande de maconha e um aparelho celular. O menor é conhecido no meio policial e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. A apreensão aconteceu no bairro Santo Antônio. A polícia militar realizava a operação antidrogas no bairro Santo Antônio visando inibir, coibir o tráfico e o uso de drogas naquele citado bairro. Onde incursionamos no bairro e nós nos deparamos com um cidadão lá em atitude suspeita. Ele foi abordado e dentro da blusa dele, do bolso da blusa, foram encontrados 44 buchas de maconha já doladas para comercialização, 45 pedras de crack já doladas também e um tablete grande e uma parede celular de procedência duvidosa. O cidadão é menor de idade, ele já é, quanto mais aí, inclusive na prática de furto de motocicleta, de tráfico de drogas lá na cidade, munições. E ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado pelo irmão, que é maior de idade, e agora onde seguirá os trabalhos aí subsequentes da Polícia Civil. E agora onde seguirá os trabalhos aí?